E qual é a coisa, qual é ela? Entra duro, sai mole cansado Lendo sou um pouco, eu que a doça, tô fixei Me encontrou no bar e dá mamãe pra me complicar Ah, porque não tô vindo, é só bebê Não compra leite, troca pro bebê Assim vou te falar mais que Pode ir, é minha irmã Bebida é mais que mulher Bebida é mais que mulher Bebida é mais que mulher Para, manda vir mais uma Bebida é mais que mulher Bebida é mais que mulher Bebida é mais que mulher Calizboi, mas o foi Calizboi DJ, sou com mim Eu só vou parar de beber Quando a mãe do bebê vir buscar o bebê Só vou parar de beber Quando a mãe do bebê vir buscar o bebê Mô coração tá na putaro Mô coração tá nas trofura Mô coração tá na putaro Mô coração tá nas trofura Já não vou falar nada Tavi, zéfi da casa Mô coração tá na putaro Mô coração tá nas trofura Mô coração tá nas trofura Mô coração tá no verfura